Oi pessoal! Oi pessoal! Eu tô aqui com meu marido, Pedro. Olá! A gente casou recentemente, tem o quê? Quase um mês de casamento. E a gente vai fazer um vídeo, a gente veio gravar um vídeo que vocês estão pedindo faz bastante tempo, que é a lista dos livros que a gente leu durante o período de namoro e noivado. A gente se conheceu numa rede social de livros, os livros sempre fizeram muito parte da nossa história e, enfim, a gente sempre combinou de ler livros. A gente leu tanto livros de ficção, mas a gente leu também livros focados em relacionamento para que a gente tivesse uma segurança de que a gente estava se conhecendo de verdade, de que a gente estava conversando sobre as coisas que eram realmente importantes, principalmente porque a gente namorou à distância. Se você caiu aqui de paraquedas, não conhece a nossa história. Eu morava em Fortaleza, no Ceará e o Pedro, aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, que é onde a gente está morando. Então, eu sempre tive muita preocupação, assim, o medo mesmo, de que a gente não se conhecesse de verdade. Então, os livros nos ajudaram muito, assim, como um guia para a gente conversar sobre as coisas que importavam, né, nesse período. E até para a gente ter ideias semelhantes a respeito das coisas, desenvolver ideias parecidas. Sim. Para a gente não passar dois anos namorando e cada um ter uma ideia completamente diferente do outro a respeito do que a gente considera o certo. Sim, sim. Exatamente. Então, a gente começou essa jornada aí de livros lendo um livro chamado Sexo, Namoro e Relacionamentos. Eu vou deixar a capinha dele aqui. E aí, esse livro, a gente já começa dizendo que a gente não gostou tanto dele. Para você que nunca ouviu falar sobre esse livro, a ideia dele é falar sobre pureza sexual no namoro. Como é que ele olha, assim, para a sociedade hoje e diz, olha, os namoros não podem acontecer, né, os relacionamentos, até o casamento, não podem acontecer do jeito que está acontecendo hoje, porque, de fato, está muito parecido com a galera do mundo. O povo só bota lá um rótulo de namoro crente, namoro santo, e acha que está se diferenciando do mundo, mas quando a gente vai ver na prática, é quase a mesma coisa. Então, a gente achou muito interessante, até mesmo para a gente discutir essa questão dos limites físicos e tal, que a gente ia estabelecer. Mas, assim, o livro teve vários problemas. A ideia era maravilhosa, mas o livro tinha muitos problemas. Elencando os dois problemas principais, o primeiro é que ele funcionava, entre aspas, apenas no contexto norte-americano, que não é um problema do livro, porque ele foi escrito para um contexto norte-americano, mas, sei lá, a gente já viu casos de pessoas que tentaram aplicar ideias americanizadas em seus relacionamentos, e não é assim que as coisas funcionam, as nossas igrejas funcionam de maneira diferente, a maneira como as pessoas se relacionam, e namoram, e noivam, e se casam, muitas vezes é diferente. Sim. E outro problema do livro é que ele basicamente considerava que você ter atração sexual pela pessoa com quem você estava namorando, ou pela sua noiva, ou seu noivo, era essencialmente pecaminoso. E isso não apenas é errado como uma viagem, né? É, uma viagem. Você vai casar com alguém que você não se sente nem um pouco atraído. O problema, óbvio, você não vai dar vazão à sua atração sexual, você não vai alimentar aquele desejo, porque não é o momento, mas é bom que exista uma atração, né? O sexo vai fazer parte da vida do casal, é uma coisa ordenada na Bíblia, não é só permitida, é ordenada. Então, ele meio que diz, ele meio que faz essa vibe aí que o Pedro disse. Uma coisa interessante pra você, né? Vai que ainda assim você queira ler esse livro. A gente recomenda, assim, mais ou menos, né? Você tem que ter muita cabeça no lugar. Mas, tipo assim, a primeira parte eu achei muito interessante, que ele fala muito do relacionamento de Cristo com a igreja. Ele vai fazer uma fundamentação teológica de por que que a gente deve se resguardar fisicamente, ou estabelecer limites físicos, de por que que você não deve sair se esfregando na pessoa que não é o seu cônjuge. Então, ele fala muito do relacionamento entre Cristo e a igreja, e aquele é um relacionamento santo. Então, você não pode ter um relacionamento íntimo, né? Como fala lá em Efésios, aquele mistério que Efésios fala. Você não pode ter esse relacionamento íntimo com várias pessoas. E, muitas vezes, você, enfim, sai namorando e você sai fazendo quase tudo, só não chega nos finalmentes, né? É ficar, só que com outro nome. É um ficar crente. É, um fica crente. Então, ele fala muito sobre isso. Ele faz uma fundamentação teológica, ao meu ver, muito boa. Só que aí ele começa a dizer como é que isso deve acontecer. E aí eu acho ruim, assim, pra falar, dar um exemplo aqui do que o Pedro disse. Ele defende lá a ideia de uma amizade especial, nada contra, mas aí ele diz, por exemplo, que você só deve falar dos seus sentimentos quando você fica noivo. E eu acho muito ruim, assim, você ficar noivo, aí você vai sair noivando com todo mundo, ou então você ficar noivo e não ter nenhum tipo de garantia emocional. Aí ele diz assim, não se envolva emocionalmente até ficar noivo. Eu acho muito difícil definir esse limite, assim, de, ai, agora, coraçãozinho, pode começar a gostar da pessoa. É aquela coisa de querer colocar sentimentos e o coração humano numa caixinha, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente não acha que a gente deva seguir o coração, entre aspas, porque o coração é enganoso. Só que esse cara, ele considera sentimentos, ele considera aquilo que Deus ordenou também como algo pecaminoso, assim, né? Sim, sim. É, então... Esse cara não, não, dois autores. É. Dois autores, meu Deus. Pois é. A gente achou que a metodologia que ele propõe no livro não foi a mais inteligente de todas. Por quê? Porque isso pode funcionar. Ah, não, Gabi, mas eu conheço a história de fulano de tal que foi desse jeito. Eles nem se gostavam, aí noivaram e casaram. Claro, pode ser que dê certo. Mas esse é que é o problema. A gente vai ter, dentro do parâmetro bíblico, liberdade, né? Tipo assim, a gente, por exemplo, a gente começou a conversar e a gente não se conhecia pessoalmente. De repente, pra metodologia de alguém, isso é a coisa mais errada do mundo, né? Mas aí a gente já deixou os nossos sentimentos às claras, antes da gente se conhecer e antes da gente namorar. A gente decidiu caminhar juntos com intencionalidade, com honestidade, com responsabilidade. A gente decidiu estabelecer limites físicos, assim. A gente namorou com o que vocês chamam, a maioria das pessoas chamam de corte. A gente não gosta desse termo, né? A gente acha que é o mais prudente, biblicamente falando. A gente acha que é o mais prudente, biblicamente falando. Foi ótimo pra gente, foi muito bom mesmo. E, enfim, nem sei porque que eu entrei nesse assunto. Mas é porque a tese lá do limite físico desse autor é isso. Que você não pode, né, beijar na boca, sair se esfregando na pessoa, né? Esse tipo de coisa. É, acho que ele vai além e diz que você não pode querer dar um beijo na pessoa. É, pois é. Eu queria dar um beijo em você. Eu também, meu bem. Que bom. Então, gente, esse foi o primeiro livro. O segundo livro que a gente leu foi o... Namoro. Namoro, do Lu Priolo. A capa eu vou deixar aqui, ó. Tem uma flow pegando fogo. Aí você pensa o quê? O livro é sobre pecado sexual. Pegação, né? E aí? Pode pegação ou não pode? Mas não. O livro não é sobre isso. O Lu Priolo é um... Eu ia dizer um ator. Olha. Um autor. Um escritor que... Ele é bem da linha do aconselhamento bíblico. Tanto que o livro saiu pela Nutra. Que é uma editora que publica muita coisa assim. E foi um livro, assim, excelente. O livro funciona como um inventário. Uma espécie de inventário. Inventário eu chamo. É, sim. Uma exposição, talvez. Sim. De vários problemas. De vários tópicos, é. O subtítulo do livro é Identificando os Sinais de Perigo. Então, são várias coisas, assim, desde realmente pecado sexual até relacionamento com o dinheiro. Várias coisas que podem ser extremamente problemáticas no casamento. Então, você vai identificar aquele sinal de perigo. E ao final de cada capítulo tinha, assim, Ah, beleza. Vamos conversar com o conselheiro porque eu acho que isso realmente vai ser um problema. Ou então, Ah, não. Estamos de boa nesse tópico. É muito legal porque até uma coisa que a gente percebeu durante o nosso namoro de corte. Não aspas porque não foi, mas aspas porque a gente não gosta desse nome. Do nome, é. Uma coisa legal é porque a gente sentia que por a gente não estar constantemente buscando nos aproximarmos fisicamente, a gente teve a oportunidade de se aproximar emocionalmente. E a gente pôde expor nossas ideias com muita frequência. É claro que morando a 4 mil quilômetros de distância não tem como ficar se pegando. É. Uma barreira física de 4 mil quilômetros. O que a gente podia fazer era conversar. Mas mesmo quando a gente estava juntos, assim, fisicamente juntos, a gente pôde conversar muito e muito abertamente sobre nossa vida financeira, sobre vida sexual. Então, às vezes, o fato de que a gente não chegava perto das vias de fato nos permitia conversar abertamente sobre sexo, sobre filhos. E, sei lá, tem casais que às vezes casam. E, ó, você não quer ter filhos? É. Eu não sabia. Exatamente, sabe? E, sei lá, o casal estava quase fazendo filhos durante o namoro, mas não falava sobre isso, sabe? Pois é. Mais uma vez, a gente não está falando que se a pessoa se beija no namoro, ela está automaticamente em pecado. É. Não, é. A gente não quer impor regras. É, a gente está falando um pouquinho do livro e da nossa experiência. É isso aí. E aí, esse livro, ele fala de vários tópicos. Então, já fica aqui o aviso. Às vezes, a gente acha que o namoro só serve para uma coisa. Para você não, tentar não fazer sexo. Opa, eu segurando aqui, sendo que eu que estou falando. para você tentar não fazer sexo e para você casar, né? Assim, mas tem tanta coisa para você discutir, essa questão que o Pedro falou de finanças, de relacionamento com os pais, como é que vocês vão impor limites, como é que vocês vão, né, lidar com dinheiro, filhos, ciúme. Então, tem tanta coisa para a gente lidar. Ira. Então, a gente foi muito honesto. À medida que a gente conversava sobre os tópicos, a gente sempre fazia uns dois capítulos por vez, a gente dizia, olha, eu tenho problemas com isso. Eu, por exemplo, sempre dizia, tenho problemas com ira, né? Então, a gente sempre falava e a gente sabia que, ah, isso vai ser um problema, mas como a gente estava conversando sobre isso, a gente disse, não, no final do livro, a gente pensou, todos os nossos problemas são extremamente contornáveis. Então, a gente pode continuar caminhando rumo ao casamento. E foi isso que a gente fez. Exatamente. Deu bom. Deu, deu bom. Né? E aí, o... Então, tem mais alguma coisa para falar? É, não. Agora, o terceiro e último livro que a gente leu até o fim. Então, o terceiro livro que a gente leu, pelo menos até o final, foi o... O significado do casamento do Tim Keller. Isso, com a esposa dele, a Kathy Keller. Sim. E é um livro, assim, que solteiro, namorando, noivo, casado, viúvo. Todo mundo. Todo mundo. A gente recomenda para todo mundo, porque é um livro que vai expor, assim, biblicamente, o que é o casamento. Então, por mais que você seja solteiro, primeiro, que eu lembro que o pastor Miguel, que é um pastor lá de Sobral, no Ceará, diz que os solteiros têm que aprender sobre casamento enquanto eles são solteiros. Não é só quando você fosse casar. Né? E mesmo que você nunca vá se casar, o livro vai te dar uma visão muito bíblica e muito bonita do que é o casamento, sempre olhando ali para o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, você vai terminar o livro louvando a Deus pela sabedoria dele em fazer o casamento como ele fez. Então, você vai terminar o livro louvando a Deus. E o finalzinho tem tipo um apêndice que é para solteiros. E ele explica como é que muito do que ele falou no livro inteiro pode ser suprido pela igreja. Tipo, como é que homens e mulheres podem se relacionar no ambiente de igreja. Como é que, sei lá, mulheres que não tiveram uma referência paterna boa, como é que elas podem encontrar isso na igreja. Como é que homens podem aprender a tratar mulheres como irmãs, né? De maneira pura, santa, na igreja. E é muito legal porque o livro todo é quase que uma teologia do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, o significado do casamento não é só do casamento entre homem e mulher e seres humanos, mas poderia ser o significado do casamento de Cristo com a igreja. Sim, sim. Então, o aproveitamento que você vai tirar desse livro não é só no nível relacionamental. Relacional. Pode ser também. Eu acho que é relacional. mas também você vai aprender sobre o relacionamento de Cristo com a igreja além de... Eu não sei, aquele livro ele te ensina a lidar com pessoas de modo geral. Sim, sim. Não só dentro do casamento mas na sua vida, assim, você aprende a olhar para as pessoas como Cristo olha para a igreja. Especialmente se for o caso de um cônjuge, mas... Sim, e ele é interessante porque ele pega vários assuntos, assim, por exemplo, sexualidade, ele fala de maneira muito bonita e ter... Gente, a gente pensa que a teologia não tem muito a ver com a prática, mas ter uma boa fundamentação teológica é um fundamento, um chão, você vai ter um chão seguro para pisar. Ele fala muito de efésios e aí ele vai falar de submissão, por exemplo, mas antes de falar de submissão ele vai falar daquela parte de andar no espírito, se encher do espírito, uma coisa assim. Sim, sim. ele não... Porque geralmente quando a gente lê sobre submissão ou sobre o marido amar a esposa ou como cristão é uma igreja, parece que é uma coisa que você tem que fazer assim na carne. Sim, isso. E ele diz que essa vai ser uma consequência de você andar no espírito. E aí antes de falar do papel, né, do marido e da esposa separadamente, ele diz que a gente sempre esquece aquele trecho do texto que é sujeitar evos uns aos outros. Então antes de... Ah, beleza, submissão é só o papel da mulher, mas antes disso, os crentes têm que se sujeitar uns aos outros. E a gente pensou muito, o Pedro falou, né, que é um livro sobre como tratar também as outras pessoas, como se relacionar com outros crentes, mas a todo momento você percebe, caramba, se isso é verdade entre qualquer crente, se a gente deve amar e se sujeitar uns aos outros, imagina com o cônjuge, que é uma só carne com a gente, né? E isso te ajuda a deixar o olho aberto também durante o namoro, porque, óbvio, você não vai exigir que a pessoa se sujeite a você no sentido de ser submissa, de ser um capacho, muito pelo contrário, mas você consegue ver na outra pessoa se ela tem um coração ensinável, se ela é uma pessoa que atende a correção, e não a correção só das autoridades da igreja, mas a correção de uma pessoa que está próxima com quem ela pretende passar o restante da vida. Exatamente, porque nós dois é que vamos passar a maior parte da vida nos corrigindo, né? Tendo uma coisa que a gente não consiga resolver, que a gente vai procurar ajuda pastoral, ajuda de algum líder da igreja, de alguém de fora. Mas, enfim, a gente vai ter que se resolver na maior parte do tempo. É, a gente não pode ficar ligando para o nosso pastor, para qualquer B.O. que a gente precisa resolver. Não é. Tadinho de trabalhar tanto. Não é o heavy, trabalha demais, gente. Eu queria trazer um adendo antes. Teve um livro que me ajudou muito. Eu não vim de um contexto onde o namoro de corte era algo, digamos assim, não vou dizer nem popular, mas não era nenhuma possibilidade, assim, como assim você vai passar o namoro evitando contato físico. Um livro que me ajudou muito, surpreendentemente, foi o livro Vestígios da Trindade, do Peter Layhardt, que foi publicado pela Monergismo. Sim. Porque tem um capítulo, ele fala de vários aspectos da vida humana, então ele fala fala de família, fala de música, fala das letras, fala do tempo. E tem uma parte em que ele fala do aspecto trinitário do corpo humano e das relações entre as pessoas. Das relações sexuais. Sim. Se escandalizou por relacionar a trindade com o sexo? Leia o livro. Né. Mas tem uma parte muito bonita, sim, que ele fala do rosto humano, especialmente falando da boca. E quando eu li aquilo, eu pensei, caramba, realmente, eu não quero deixar essa parte tão importante do relacionamento entre seres humanos. Eu não quero que essa parte seja ocupada já no nosso namoro. Eu quero ter esse tipo de compromisso, eu quero valorizar a Gabriela a ponto de ter esse tipo de compromisso somente depois do casamento. Então, às vezes, a gente só vê uns videozinhos no YouTube falando sobre corte, ou a gente vê uns posts no Instagram, uma coisa do tipo, e a gente pensa que, nossa, não, essa pessoa não tem substância, sabe, não tem conteúdo. Mas quando você lê um argumento que fala, não porque, aspas, o beijo é errado, mas que não é. Tipo, não só o beijo, mas o próprio contato físico, ele é uma coisa tão importante, uma coisa tão bela, que você vai querer deixar ele num contexto... Pra uma pessoa. Exatamente, pra uma pessoa em um contexto familiar. Isso, num contexto completamente vulnerável e que a pessoa fez uma aliança eterna com você, sabe, é bem aquele lance de não entregar o seu corpo pra quem não fez uma aliança com você, né, então, é isso. E eu achei muito chique, porque eu já vinha de um contexto em que isso era mais comum, sabe, mas aí a pessoa foi convencida pelo livro Vestígio da Trindade, menina, eu achei chique. Né, até onde vai as desculpas do povo. Né. Pois é, e aí já fica, fala igual o nosso amigo Alan Porto que fala, fica um insight pra vocês, que tipo, o Pedro não tinha, eu já vinha com isso certo, né, e o Pedro não tinha isso tão sedimentado na mente, não porque ele, ai meu Deus, eu quero me esfregar nela. É, não, 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 não era desesperado. Era mais uma questão de que não era algo tão comum pra ele. E aí a gente foi conversando e foi assim que a gente, e foi tudo certo, não deu nada, não deu nada errado, né. A gente começou assim, até porque, enfim, se ela queria fazer corte, e eu não tinha opinião formada sobre isso, a gente ia optar pela opinião, né, eu não ia ficar beijando ela sem querer, isso é abuso. Onde um não quer dois não beijam, não é não. Exatamente, não é não. Não é não. Mas... É isso. É, é isso mesmo, assim, e aquela coisa, assim, se você tá começando um relacionamento com uma pessoa, é bom deixar as coisas bem claras. Isso. Até se a pessoa, se vocês discordam em alguma coisa, falem abertamente. Não é aquela coisa de, ai, vou baixar a cabeça e vou obedecer ele ou vou obedecer ela. Porque vai dar problema no final, viu? Vai dar problema no final. Então, não é pra obedecer aquele um capacho, ai, vou acatar a isso que a Gabi falou porque, né, não, é tipo, deixar que você talvez não concorda com a opinião do outro e com o tempo, Deus, o espírito, a palavra, os livros são usados também pra convencer a gente de que existe um caminho melhor. É isso aí, gente, falou bonito esse meu marido, viu? Falou bonito. E o último livro que a gente leu, a gente não leu todo, porque foi o livro que a gente leu para o nosso curso de noivos. Nosso pastor, top, Iago Martins, ele sugeriu um livro pra gente que foi o Antes de Dizer Sim do Jaime Kemp. Não sei se é Jaime, Jaime Kemp. É brasileiro, né? É brasileiro ele. Ele tem vários livros sobre família, casamento e tal. E aí, a gente leu esse livro que também trazia o mesmo estilo, assim, de vários tópicos. E aí, ao final, tinha tipo um questionariozinho. E aí, a gente ficava respondendo questionário. E tem umas perguntas assim, extremamente cabulosas, assim. Umas coisas que você pensa assim, especialmente a respeito da vida sexual, porque se você nunca teve nenhum relacionamento na sua vida... nenhuma... A gente não tinha parâmetros. A gente não tinha parâmetro. Nenhum. Então, tinha lá umas perguntas que a gente... Não sei, porque a gente não tem parâmetro. Exatamente. E perguntas bem específicas. Então, talvez, não seja um livro bom pra você ler no começo do namoro. É, sim. É claro que, assim, o pudor exagerado não deveria fazer parte do relacionamento se você quer começar a namorar alguém. Então, se a palavra sexo deixa você ruborizado, e como ele trata de assuntos bem... Específicos, é um livro bom pra você ler quando você for noivo ou noiva, porque ele vai tratar também de coisas que você já precisa mudar a respeito de coisas que são mais urgentes pro casamento, como a questão financeira, a questão da própria dinâmica do casamento, a própria vida do casal, a própria vida sexual, a vida rotineira do casal mesmo. Então, é um livro legal, a gente não leu até o final. Porque não deu tempo. A gente deu pra Evlen do Menina Sob a Graça. Se inscrevam no canal dela. Que tá noiva. Então, a gente já tava conversando, eu e ela, então já sabia que ela tava bem perto de ficar noiva. E aí, a gente deu pra ela, porque a gente, enfim, o nosso curso de noivos tinha acabado por motivos de casamos. É. Né? A gente não continua fazendo depois de casar. É, pois é. Aí, mas aí foi um livro bem bom. O nosso pastor, ele pegou ali os tópicos do livro e disse, ah, olha, se isso aqui é um problema pra vocês, começa a ver isso aqui, porque no casamento isso vai ser ampliado, vocês vão viver isso com muito mais frequência, né? Então, conversem. Aí a gente, ele perguntava, ah, isso aqui, como é que vocês vão agir diante disso aqui? Como é que vocês pensam que é o certo? E se a gente não sabia como agir, ou se o jeito que a gente dizia tava errado, ele ia lá e corrigia, dizia, né, qual era a maneira mais bíblica de tratar. Mas foi bem tranquilo. É, e esse é um livro muito bom pra caso, no caso, né, nosso caso, o pastor da Gabi, que fez o acompanhamento entre nós dois, e ele já tinha um curso de noivos pré-estabelecido e ele usava esse livro como base. Mas caso você esteja numa igreja onde o curso de noivos ainda não é uma coisa muito estruturada, você pode levar esse livro pro seu pastor, para ele acompanhar vocês dois. Boa. Pra suponha, né, que saiam duas pessoas desistindo. Sim. Pra ele acompanhar vocês. Sim, sim, muito boa ideia. Então, ele dá uma base, ele é um curso de noivos, só que não é bom você fazer isso sozinho, né, é bom você ter um pastor porque é bom ter uma pessoa aqui e vocês dois vão prestar contas. Exatamente. E até mesmo alguém de fora pra entender pra entender tipo, ah, olha, vocês dois parecem estar muito desafinados com relação a isso aqui, né, então alguém de fora vai perceber, alguém já casado, alguém já com experiência, né, então vai ser muito bom. Faça um curso de noivos, o nosso, antes de ter esse livro que era uma parte mais prática, a gente teve uma introdução teológica, assim, muito profunda, falando de criação, queda e redenção, de como é que isso impacta o casamento, foi muito bom mesmo, beijos, pastor Iago, foi top. E é isso, gente, esses foram os livros que a gente leu, foram poucos, olha, não foi? Vocês acharam que a gente tinha uma lista de 20 livros aqui pra dar pra vocês? Eu não leio há muito tempo, na verdade. Tá vendo, gente, Confissão de Pecados aqui, essa biblioteca aqui, essas estantes aqui, é tudo cenário. É tudo consumismo, na verdade. É isso, gente, mas esses livros abençoaram demais a gente, a gente sente que, enfim, a gente entrou, tudo bem, né, a gente só tem um mês de casados, mas a gente viu que muito, 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 muito do que aquilo, na verdade, tudo aquilo que a gente conversou antes, todos os assuntos importantes que a gente conversou antes foram muito úteis, então, teve até coisas que a gente achou que seria um problema, assim, pra gente, e não, porque a gente já tinha conversado muito antes. Então, gente, conversem, né, mais conversas, menos beijo na boca, menos pegação. Pra depois do casamento. Deixa a pegação, o que foi? Isso. É isso aí, gente, finalmente, essa lista aí saiu pra vocês, e eu acho que deu pra gente contar um pouquinho da nossa história, comenta aqui embaixo quais desses livros você já leu, ou então, se você leu outro livro sobre relacionamento, mas não só comenta o nome do livro, diz por que você gostou, que é pra ficar uma indicação completa pras pessoas que vão ler. Exatamente, e levar com moderação tudo o que a gente falar, porque nós temos um mês de casado. É, nada é regra, gente, nada é regra que a gente falou, mas, né, a gente procurou se apoiar nos ombros aí do povo que já tava casado há mais tempo. Exatamente. Né, então, tudo que a gente tá falando aqui não foi nem da nossa experiência. Não, a gente tá só copiando e colando coisas que outros falaram pra nós e que tão dando certo pra gente. É isso aí. É isso aí, gente, até mais, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, compartilhem com aquele seu amigo que tá namorando, né, que tá com o namoro meio turbulento, é isso aí. Compartilha com seu amigo também que precisa de aulas particulares de inglês. Porque ele é professor de inglês. Contato dele aqui embaixo. A Julinha ia comprar uma TV. Não é nossa prioridade, assim, a TV. A gente precisa comprar a estante pra botar o resto do livro. Até mais, gente. Deus abençoe vocês.